Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que veio na Glambox do mês de agosto, gente. Olha essa caixinha que bafo, que maravilhosa. Está escrito Super Mulheres Glambox. E olha aqui do lado, gente. Não, é uma caixinha muito estilosa, maravilhosa. Será mais uma para a minha coleção. Como vocês puderam ver, os bebês eles estão acordados, então eles serão o som de fundo. Mas enfim, gente, a caixinha eu sempre falo, então vou pular essa parte, né? Porque vocês já estão cansados de saber dessa caixinha maravilhosa. E esse mês veio bem recheada. Oi, meu amor, por que você está chorando? Veio esse sabonete da Palmolive Nutrimilk, sabonete hidratante. Hum, que cheiro gostoso, gente. Maravilhoso. Veio esse sabonete. Ó, a mamãe vai mostrando e vai te dando, tá? Então, tá bom? Veio esse desodorante banho a banho, clássico, proteção confiável. Esse sabonete aqui. Ó, sabonete não, esse desodorante. Vieram também dois mentos. Esse aqui de morango, maçã verde e framboesa. E esse aqui que eu já abri, que ele é sem açúcar. Esse aqui. Veio também esse shampoo da Novex. Gente, eu amo Novex. O shampoo eu nunca tinha usado. Aqui está escrito Super Bomba Força e Crescimento. O que eu tenho da Novex é o creme para hidratação. Eu gosto bastante. Então, estou doida para testar esse shampoo. Veio também... Ah, veio isso aqui. Da Amidalin Yeppi. Sabormenta. Isso aqui, gente, que eu nunca tinha visto. Oi, meu amor. Veio também essa ampolinha de três minutos. Adoro essas ampolinhas, gente. Que é muito prático, muito rápido. Na correria do dia a dia, vamos salvar o cabelo com isso. Adoro. Veio também uma loção hidratante corporal da marca Eudora. Deixa eu sentir o cheiro. Hum, gente, que delícia. Aqui. Peraí. Aqui. Ops, desculpa. Veio também um esmalte da marca Impala. Maravilhoso. Coleção luxo. Gente, é um luxo. Ai, que bonitinho. Olha essa embalagem, gente. Que coisa maravilhosa. Nossa, muito lindo. Eu já usei ele, confesso. E a cor é maravilhosa. Veio também esse batom da marca Eudora. Que é um batom hidratante. Que cor que é? Cocor... Cocor... Cor Papai Especial. Que é essa cor. Aqui, ó. Essa cor. Eu gostei bastante da cor. Eu não testei ainda, então eu não sei a durabilidade. Mas depois eu conto pra vocês nas minhas redes sociais. Ele não é mate, ele é um batom hidratante. E veio também... Não, filho. Não abre aí não, meu amor. Veio também essa máscara Intensa Hidratação e Resistência da Pro Hair. Cabelo Bonito. Nick Vick. Acho que a marca é essa aqui, ó. Nick Vick. Um cheiro gostoso, gente. Eu adoro essas coisas de cabelo. Que tem um cheiro tão gostoso. E aqui é pós-progressiva, liso extremo, prolonga o efeito de liso. Então, essa máscara. E agora, veio amostrinhas, gente. Veio essa amostrinha. É óleo de marrocos, óleo de argã. Máscara de hidratação intensiva. Aqui. Ó, meu amor. Mais uma amostrinha. Creme de hidratação profunda, pós-coloração, da Beauty Color. Condicionador com perfeita fixação da cor. Aqui. E a última amostrinha foi esse CC Queen. Água termal proteção UV. Da marca, dessa marca que eu não vou me arriscar a falar. Que é pros cabelos também, gente. E eu adorei. E aqui vieram alguns folders. Aqui da Novex. De todos os produtinhos, sabe? Que vieram aqui dentro, ó. Aqui e aqui. E foram esses os produtinhos, ó. Caixinha vazia. Foram esses produtinhos que vieram nessa caixinha maravilhosa. Gente, tô apaixonada por essa caixa. Glambox, vocês arrasaram nessa caixinha de agosto, hein? Parabéns. E pra quem não sabe, o canal tem parceria com eles. Então, vocês usando o meu cupom de desconto que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Vocês têm desconto na assinatura. O link eu vou deixar aqui no bloco de informação também. O link do site deles. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me deixa aqui nos comentários falando o que vocês acharam dessa caixinha. Porque, gente, sinceramente, eu acho que foi. Uma das melhores caixinhas que eu recebi até hoje. Amei todos os produtos. Me deixa aqui nos comentários também falando se vocês gostaram. Qual produtinho você mais gostou. Se você conhece algum. Se você já usa. Enfim. Deixa aqui que eu vou adorar conversar com vocês. E não se esqueçam, gente. Se vocês gostaram do vídeo. De avaliar o vídeo. Dando joinha. Que isso me ajuda muito. Eu sei, gente. Que eu chego a ser até chata. Toda vez que eu fico. Deixa o joinha. Dá o joinha. Clica aqui no joinha. Dê um gostei. Mas, gente. Vocês não tem noção. O quanto uma coisa é tão simples pra vocês. Vai fazer uma grande diferença pra mim. Então, não se esqueçam do joinha. Que eu vou ficar muito feliz. E se inscrever no canal. Quem ainda não for inscrito. Me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.